Bom dia, infantil quadro! Tudo bem? Hoje é quarta-feira, 6 de outubro. Nossa aulinha de hoje é Natureza e Sociedade. Vamos separar os materiais. Pegue o estojo, pegue a lábio, pegue os dois livros, construindo-se em um sucesso de Natureza e Sociedade. Vamos cantar a nossa música do nosso Bom Dia fazendo a chamadinha. Vamos lá? Bom dia, Benjamin, como vai? Bom dia, Benjamin, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, Benjamin, como vai? Bom dia, Maria Alice, como vai? Bom dia, Maria Alice, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, Maria Alice, como vai? Bom dia, Marina, como vai? Bom dia, Marina, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, Marina, como vai? Bom dia, Ana, como vai? Bom dia, Ana, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, Ana, como vai? Bom dia, Rebeca, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos Bom dia, Rebeca, como vai? Bom dia, Lorena, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos Bom dia, Lorena, como vai? Bom dia, Ana, flor, como vai? Bom dia, Ana, flor, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos Bom dia, Ana, flor, como vai? Bom dia, Ana, Beatriz, como vai? Bom dia, Ana, Beatriz, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos Bom dia, Beatriz, como vai? Bom dia, Mateus, como vai? Bom dia, Mateus, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos Bom dia, Mateus, como vai? Bom dia, Miguel de Araújo, como vai? Bom dia, Miguel de Araújo, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos Bom dia, Miguel de Araújo, como vai? Bom dia, Mateus, como vai? Bom dia, Mateus, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos Bom dia, Mateus, como vai? Bom dia, João Paulo, como vai? Bom dia, Mateus, 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 como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos Bom dia, Mateus, como vai? Bom dia, Mateus, José e Gabriel, como vai? Bom dia, José e Gabriel, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos Bom dia, José e Gabriel, como vai? Bom dia, Miguel de Araújo, como vai? Bom dia, Igor, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos Bom dia, Mateus, como vai? Bom dia, bom dia Vamos começar a nossa aulinha? Pega aí o material de vocês Pega aí o livro de vocês Construindo Natureza e Sociedade Para dar-nos início à nossa aula Agra aí na página 111 E nós hoje iremos falar Sobre os meios de comunicação Quais são os meios de comunicação? Quem sabe? Todo mundo sabe Telefone Telegrama Carta Não é? Celular, televisão, computador Tudo isso é um meio de comunicação Na página 111 Vocês vão ver os meios de comunicação As pessoas podem se comunicar de várias maneiras Usando televisão, telefone, rádio, jornal, revista, carta, telegrama e fax Computador Entre outros meios de comunicação Embaixo vocês vão ver uma cena Aqui, ó Todo mundo está vendo? Isso aqui é uma cena Então aqui vocês vão procurar E encontrar na cena Quatro meios de comunicação E vai circular E vai circular E, ó Encontre na cena Quatro meios de comunicação E circulam Então, se vocês observarem Quais são os meios de comunicação que tem aqui na cena? Tem a televisão Você circula Tem o telefone Também circula O homem está lendo o jornal Também circula Tem o computador Também circula Não é? Então, vocês vão circular De acordo com o que vocês estão vendo aí Então, ó Vocês vão circulando Observando a cena E circulando Tá bom? Então, aqui, ó Tem a televisão Vocês circulam Tem o jornal Também circula Tem, ó Tudo isso aí Tá bom? Vão circulando aí Na página 112 Vocês vão pintar O meio de comunicação Onde estão Escutando as notícias e músicas Quais são os meios de comunicação Que nós escutamos Música O rádio Então, vocês irão marcar o X Aí no rádio Embaixo Circula o meio de comunicação Que você já usou Quem já usou Um telefone Vocês vão circular Quem já usou Televisão Todo mundo Quem já leu Um livrinho Ou jornal Ou revista Vocês vão Me observando Essas imagens aqui E vão vendo aí O que vocês Já usaram Tá bom? E vai circulando Certo? Na página 113 O cartaz Também é um meio De comunicação Por quê? Porque quando nós Fizemos um cartaz Voltamos em qualquer lugar Lá Com alguma coisa Escrita Quem vai passando Vai lendo aquele cartaz E vai vendo O que tá lá Alguma notícia Algum aviso Algum comunicado Então, ali também É um meio De comunicação Tá bom, gente? Então, preste atenção aí Vamos ver Complete Esses cartaz Recorto de jornais E revistas Figuras e meios De comunicação E cole-as Aqui Cole-as aqui Então, ó Vocês vão procurar Em jornais Ou revistas Figuras Dos meios De comunicação E colar Nesse espaço Em branco Tá bom? Então, vamos lá Então, vamos fazer Isso aí agora No dia 1 Tá bom? Vocês vão fazer Da página 111 Até a página 113 Falando dos meios De comunicação No livrinho No livrinho De sociedade Construindo Esse livrinho Aqui Tá bom? Vocês vão fazer De acordo Com o que está aí E está perdido Tá bom, meus amores? Agora Nós vamos ver O livrinho De natureza Então, o Tiana Vai escrever ali A tarefinha de classe Que vocês fizeram De a página 111 Até a página 113 Tá bom? Vocês vão fazer A tarefinha de classe Hoje é 6 De Outubro 6 do 10 Então, para a classe Vocês vão colocar aí É Sociedade Construindo Tá? Construindo O livrinho Outra coisa Chega de casa Tornada Uma 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 Sociedade E páginas A página Da página 113 111 Até a página 113 113 Certo? Isso é Da efetividade De classe Então, agora Nós vamos fazer Pegar nosso Livrinho Sucesso Tá bom? Nosso Livrinho Sucesso Natureza E vamos abrir Agora Na página 163 Na página 163 Vocês vão ver aí Jardim Horta Informar Jardim Horta Informar Você já descobriu Muitas informações Interessantes Interessantes Sobre as plantas Agora Vamos conhecer Os lugares Onde elas São cultivadas Observe quais As árvores Que são utilizadas Cultivadas De perdão Nas plantações Abaixo E depois Ligue para O que elas Nos Conhecem Então, lembra Que a Tiara Já mostrou A vocês Na aulinha Passada O que é Que isso aqui Nos fornece Então, vamos ver Aqui, ó Vocês vão ligar As frutinhas Para a Árvores Que dá fruto As flores Para as flores Certo? E os legumes Também para as ovos Então, bora prestar Atenção Flores Frutos Legumes E frutos Certo? Vocês vão ligando Aqui é dos frutos Das verduras E das flores Isso é na página 163 Ok? Página 163 Rede Que dá frutos Para a Então, vocês vão Meus Pegar muito E longe Vamos Driba Driba Vá Pátria Vá 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 Pátria Vá 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 Então, vocês vão ver aí na pátria 163. Na pátria 164, vocês vão completar a cruzadinha com o que se pede. Então, preste atenção. É um alimento que cultivamos no palmar e que começa com a letra N. Qual será? Então, aqui tem a cruzadinha, tá vendo? E aqui tem o número 1. Qual será a frutinha que a gente colhe lá no palmar? Qual será? O mamão. O mamão começa, o nome mamão, começa com a letrinha N. O mamão. Agora, é um alimento que cultivamos na horta e ele é utilizado em saladas e tem a cor vermelha. Qual será? Vai lá na cruzadinha número 2. Qual será? Corre na horta. Na horta. Horta é que legumes. O que será que nós colhemos na horta que é vermelha? O que será? Ah, e começa com a letra T, Diana. Isso. Tomate. Tomate. Vou fazer essa cruzadinha aqui para vocês, tá bom? Para vocês não se perderem depois. Satiana fazia aqui a cruzadinha para vocês. Número 1. Um, dois, três. Trata. 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 É muito mais amante. Horta. Com da espinha. Vamos lá. Aqui é a bola. Número dois, lá. E agora, o número de treino. Aqui é o número dois. Aqui é o número três. E aqui tem outro nomezinho. Tinha da Paideira vai fazendo com vocês, tá bom? Só para vocês não perderem de fazer, tá? Tá bom. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui, número 4 Vem pra cá, tá? Pronto, vamos lá 1, 2, 3, 4, ok Vamos ver aí, Tiana Bailene Vocês vão prestando atenção, tá? É um alimento Número 1, tá? Que cultivamos no pomar e começa Com a letra N Qual será? Mamão, ó Número 2 É um alimento que cultivamos na osta Ele é utilizado em saladas E tem a cor vermelha Qual é? Tomate Tomate, muito bem Agora, número 3 É uma planta que encontramos no jardim E começa com a letra R Qual será? Qual será? Ró 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 E o número 4 A fruta que a bruxa deu à branca de neve E que é cultivada no pomar Qual foi a fruta que foi dada na... Que a branca de neve deu à bruxa Ou melhor, que a bruxa deu para a branca de neve comer Maçã Então, aqui é o número 4 Então, aqui é o número 4 Maçã Tá bom? Coloca aí o maçã Pronto Agora, nós vamos... Parado de paz Você já se alimentou com algum vegetal da rota do pomar? Quem já se alimentou? Hum Agora, escreva com ajuda Qual vegetal que você mais gostou? Quem já se alimentou com alguma fruta do pomar? E qual foi a fruta que você mais gostou? Aí, ó Da rota do pomar, tá bom? Vocês vão escrever aqui com ajuda Da mamãe ou do papai E vão escrever aqui, tá bom? Da rota do pomar, tá? Então, vamos lá Preste atenção Descubra a outra Parte de cada fruta Pincando quadrado De acordo com as legendas Então, aqui, ó Vocês vão ver Mamãe de lamarelo Pêssego de vermelho E banana de azul Então, vamos lá Vamos ver Então, vamos lá Vocês vão colocando Aí, ó Aí embaixo Vocês vão pintando Observando aqui em cima Com a ajuda da mamãe e do papai E vão pintando os quadradinhos De acordo com a legenda, tá bom? Vou fazer pra isso, certo? Na parte 166, agora Preste atenção Observe as imagens abaixo E liga-se E liga-se As partes que combinam Então, aqui, ó O que vocês vão fazer Tem que prestar atenção, tá? Ó Observe as imagens Abaixo E liga-se As partes Correspondentes Depois, pinte da mesma cor As partes que combinam Então, vocês vão ver, ó A parte de cima E a parte de baixo E vão pintar Da mesma cor Ok? Vocês vão fazendo aí Para ver, ó Se aqui, ó Vai ser combinada Com alguma planta de baixo Vocês vão juntar Uma com a outra Então, vocês vão ter que pintar Da mesma cor Certo? Não pode Tem que prestar atenção Para não errar Tá bom, meus amores? Então, vamos lá E ver A tarefinha que a Tiana vai deixar Para casa É a do jardim Orta e palmar Tá bom? Da página 163 Então, preste atenção Na página 163, 164, 165 e 166 Vai ser a tarefa de casa, tá? Ó, ordem formada Jardim, ó, ordem formada 163 a 166 Que ainda vai deixar aqui, tá? Deixa eu apagar aqui E ó, casa É natureza Natureza Natureza, sucesso Páginas Vamos lá Na página 163 a 166, tá? 163 a 166, ok? Isso daí é a tarefa que a gente ainda deixou para casa, tá bom, meus amores? Presta atenção aí, para não misturar, tá? E nossa aulinha vai ficando por aqui Um beijo bem grande no coraçãozinho Fiquem com Deus e até amanhã Que amanhã tem mais aulinha, não é? Beijo, tchau! 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 Tchau!